Chama que é Cabral, o rei da seresta do Brasil Alô, Bruno C3 de Jurema Norte, Ceará Fui esquecido, sinto que tudo acabou Nada difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Sabe, nessa vida eu já fiz quase tudo, só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui Perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei De tentar te esquecer, por isso eu te liguei A dia tá pra mim assim, um minuto dá sua atenção Sei que errei, vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem, é verdade eu não tenho outra alguém Porque no meu coração já não tem Espaço pra ninguém porque nele só cabe Você E você E outra vez você Pra sempre você Você E você E outra vez você Pra sempre você Porque eu amo é você Sabe, nessa vida Eu já fiz quase tudo, só não consegui Ser feliz um minuto sem te ter aqui Perto do meu coração Sou do tipo, não desisto, nunca mais admito, eu cansei De tentar te esquecer, por isso eu te liguei A dia tá pra mim assim, um minuto dá sua atenção Sei que errei Vacilei, vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem, é verdade eu não tenho outra alguém Porque no meu coração, porque no meu coração já não tem Porque no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque nele só cabe Porque no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque no meu coração já não tem espaço pra ninguém Porque eu amo é você Música Cabral, o rei da sereste do Brasil Contados pelo fone 011-983-16-3825 Fala com Neto Produções Vai me perdoando, esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esquece aqueles planos Tudo que eu lhe prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai me perdoando Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando Vai me perdoando Esquece aqueles planos Vai me perdoando Vai me perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai me perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai me perdoando Vai me perdoando Vai me perdoando Vai me perdoando E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai me perdoando Chama aqui a Cabral Voltamos pelo fone 011-983-16-3825 Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois É uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Livre pra voar Esse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois É uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Chama que é Cabral O rei da seresta do Brasil As flores que mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Pra acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela nem respondeu Ela nem respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina No bar da esquina Vou afogar Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Salva que cabral Hoje eu acordei Hoje eu acordei Feliz da vida Uma canção tão linda Me lembrou você Me falou de coisas do passado Recordações tão bonitas de nós dois Me lembro ainda Me lembro ainda do nosso primeiro encontro Fiquei nervoso quando peguei sua mão Você dizia bem baixinho eu te amo Foi o bastante pra ganhar meu coração Você dizia bem baixinho eu te amo Foi o bastante pra ganhar meu coração Aos poucos íamos sentindo um ao outro E a emoção dominava nossas mãos Na explosão maior do amor você sorria Sempre dizendo é só teu meu coração Na explosão maior do amor você sorria Sempre dizendo é só teu meu coração Hoje são lembranças nada mais Momentos que eu sei que não voltam nunca mais Hoje são lembranças nada mais Momentos que eu sei que não voltam nunca mais Tudo era lindo em nossa volta A lua lá no céu brilhava pra nós dois Aquela praça era o nosso paraíso Naquela hora não existia Naquela hora não existia depois Aos poucos ia muito sentido um ao outro A emoção dominava nossas mãos Na explosão maior do amor você sorria Na explosão maior do amor você sorria Sempre dizendo é só teu meu coração Sempre dizendo é só teu meu coração Eu sei que não voltam nunca mais Eu sei que não voltam nunca mais O rei da seressa do Brasil Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor do meu coração Tentando tirar essa dor do meu coração Lembro os olhos de Larissa me olhando daquela janela Foi lá onde começou a nossa paixão Tive que ir embora para outro lugar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar Passei muito tempo distante mas quando voltei Larissa me esperando jamais encontrei Ela estava com outro iria se casar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar Por isso, amigo, não me ignore E nem me peça pra eu parar de beber Pois lá, Larissa, eu amo você Pois lá, Larissa, eu amo você Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela É pensando nela Tentando tirar essa dor do meu coração Lembro os olhos de Larissa me olhando daquela janela Foi lá onde começou a nossa paixão Foi lá onde começou a nossa paixão E nos olhos de Larissa E nos olhos de Larissa vi lágrimas rolar Passei muito tempo distante mas quando voltei Larissa me esperando jamais encontrei Ela estava com outro iria se casar Ela estava com outro iria se casar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar E os olhos de Larissa não quiseram mais me olhar Por isso, amigo, não me ignore E nem me peça pra eu parar de beber Pois lá, Larissa, eu amo você Pois lá, Larissa, eu amo você Chama, quer cabra? Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer? Dos lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer? Dos lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Chama que é Cabral O rei da seressa do Brasil E essa é do meu parceiro Rai Elves Hoje o teu olhar me confessou Ele não dá conta do recado Tá deixando você na vontade Virou um labirinto o seu quarto Uma proposta e decente Eu vou te fazer Se tu topar não vai se arrepender Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar ao ponto G Deixa que eu te levo Tinha Z Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar ao ponto G Deixa que eu te levo Tinha Z Hoje o teu olhar me confessou Que ele não dá conta do recado Que ele não dá conta do recado Tá deixando você na vontade Virou um labirinto o seu quarto Virou um labirinto o seu quarto Uma proposta e decente Eu vou te fazer Se tu topar não vai se arrepender Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar ao ponto G Deixa que eu te levo Tinha Z Você quer fazer o que ele nunca fez contigo Fica comigo Fica comigo Ele não consegue te levar ao ponto G Deixa que eu te levo Tinha Z Cabral O rei da celeste do Brasil Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem seu carinho Eu já fiz tudo mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou Morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu perco eu choro Num mesmo instante eu canto E grito o seu nome E grito o seu nome Oh querida amante Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos E eu estou Morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu perco eu choro No mesmo instante eu canto Se eu perco E grito o seu nome E grito o seu nome Oh querida amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu perco eu choro No mesmo instante No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Grito o seu nome Oh querida amante O dia é duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Tem um ano de fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída, a saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia Um dia é duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Um ano de fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída, eu só vejo uma saída, a saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia E essa eu quero dedicar de modo todo especial Pra minha filha Isabela Vitória Chama que é Cabral Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere e me risca de amor Me foge e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere e não me alimenta Me fere e me risca de amor Me foge e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Medo Me fere e me risca de amor Me fere e me risca de amor Me fere e me risca de amor Me foge e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo No começo foi só ilusão Entre a gente Você conquistou meu coração Tão de repente Eu não sei se eu devo aceitar A sua volta Você entrou no meu coração E trancou a porta Já sei o que faço Já tentei viver agora Eu estou te amando Já sei o que faço Já tentei viver Agora estou te amando Eu só quero recomeçar Tudo de novo Eu não vou mais acreditar Em conversas do povo Eu não quero me enganar Mais uma vez Estou pronto para perdoar O que você me fez Já sei o que faz Já sei o que faço Já tentei viver agora Eu estou te amando Já sei o que faço Já tentei viver Agora estou te amando Te amo 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 Chama que é Cabral O rei da celeste do Brasil Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode encontrar Muitos amores Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Na noite fria e solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E meu não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar A outra pessoa Não me apaixonar Porro de medo De você mudar A outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar A outra pessoa Não me apaixonar Não me apaixonar Chama que é Cabral O rei da celeste do Brasil Alô parceiro Gil Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você Encontra a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever Eu te esperarei O tempo vai passar Eu te esperarei Por todo o sempre Em vida Eu te amarei Contato para show 011-983-16-3825 Falar com Neto Produções Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Por todo o sempre Em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Que eu fiz essa versão Só pra você E eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei O tempo vai passar Eu te esperarei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto